Jornal Sul Capsaba, sempre ligado. Pois é, o comando da Polícia Militar confirmou o reforço no patrulhamento no Distrito de São Pedro de Rádio, em Iguaçu. E a presença da polícia será com o programa Patrulha da Comunidade, que vai deixar policiais fixos nos locais por algumas horas do dia. Aumentamos um pouco o nosso policiamento lá na região de São Pedro de Rádio, o local onde teve um incidente lá. E ampliamos para aquela região lá a patrulha da comunidade que a gente estava tendo, que a gente tinha implementado aqui na cidade, na zona urbana de Iguaçu. A gente estendeu agora, definitivamente, lá para São Pedro de Rádio. E agora diariamente vão duas motopatrulhas para patrulhar aquele distrito e atender aquela população. A PM tem preocupação com aquela região, já que a gente sabe que ali, se a gente tem contato com duas divisas importantes? Certamente, aquela é uma preocupação para a gente, para a companhia, né? Não só São Pedro de Rádio, como todos os outros distritos da companhia, a gente tem uma preocupação muito grande. Como São Pedro de Rádio, as divisas de Rio de Janeiro e Minas Gerais estão próximas, também o distrito de Pedra Menina, né? Que é um pouco distante lá da sede do município, a nossa preocupação é muito grande, principalmente com esses dois distritos que são os maiores. Você falou aí, você tocou muito bem, você falou em Pedra Menina. Janeiro do ano passado a gente teve uma situação lá, um arrombamento num caixa eletrônico. Isso preocupa a violência, então já chegou realmente nessas lugares são pacatas? Nós estamos investigando o foco desse tipo de ação e em conjunto com a Polícia Mineira identificamos já a quadrilha que atua nessa região, principalmente do lado do Estado de Minas Gerais. Então já identificamos já alguns desses indivíduos e em conjunto, em parceria com a Polícia Mineira, vamos tentar possivelmente localizar e prender esses criminosos. E aí tem um planejamento para futuro, você falou da patrulha da comunidade que já estava acontecendo aqui em Guaçuí. Tem algum planejamento para futuro em relação aos distritos e localidades, capitão? Sim, nós temos um planejamento para patrulha rural. A gente está implementando aí brevemente patrulha rural, onde a gente tem a intenção de atender a todos os distritos da companhia, não só o município de Guaçuí, como de Vinos e do Rio Preto, e atender essa população que é um pouquinho mais distante das sedes dos municípios. Não só a sede desses distritos, também como a população rural de uma maneira geral.